Olá pessoal, na aula de hoje eu vou resolver alguns exercícios com vocês sobre os tipos de sujeito. Primeiramente nós temos então o texto da página 203 que diz assim Ouvir mais Na minha geração mandava quem podia e obedecia quem tinha juízo, afirma Cássio Queiroz, presidente da SHUB do Brasil Seguros. Hoje as relações no mundo corporativo estão, digamos, menos rígidas e as chances de contestação são relativamente maiores. Isso não significa contudo que a geração Y está autorizada a subir no salto alto e não se submeter à hierarquia. Muita gente usa mais a boca do que os ouvidos. Não é questão de ser submisso, mas de ouvir para aprender mais, diz o executivo. Então, como vocês já puderam perceber, temos verbos que estão em destaque e nós iremos então trabalhar com eles. O exercício 8 da página 203 que vem logo abaixo ao texto, diz o seguinte Localize no texto os sujeitos com base nos verbos listados a seguir e classifique-os. Então, nós vamos voltar lá para o texto e vamos identificar quem é o sujeito e depois também qual é o tipo de sujeito. Então, no primeiro caso, nós temos o verbo afirma. Afirma Acácio Queiroz. Então, como vocês podem ver, o sujeito vem após o verbo. Então, também por ele ter apenas um núcleo, ele é um sujeito simples. Depois, hoje as relações no mundo corporativo estão. Então, quem ou o que estão as relações no mundo corporativo. Então, constitui-se então como um sujeito simples. As relações. Depois, o próximo verbo é digamos. Digamos. Quem digamos? Nós. É um sujeito desinencial. E as chances de contestação são relativamente maiores, que é o quarto verbo aqui. Então, quem são relativamente maiores ou o que são relativamente maiores? As chances de contestação. Que no caso possui um núcleo, então é um sujeito simples. Próximo verbo é significa. Isso não significa. O que não significa? Isso. Então, constitui-se como um sujeito. Apenas um núcleo, sujeito simples. Depois, o próximo verbo que está aqui. Muita gente usa mais a boca. Quem usa mais a boca? Muita gente. Então, é o próximo sujeito. Apenas um núcleo, ele é simples. E por último, não é questão de ser submisso, mas de ouvir para aprender mais, diz o executivo. Então, aqui aconteceu uma inversão. Não segue a ordem direta. Nós temos primeiro aqui o verbo, depois temos o sujeito. Então, o executivo e sujeito é simples. O exercício 9 da página 203, diz o seguinte. Observe a frase retirada do texto. Muita gente usa mais a boca do que os ouvidos. Então, primeiro passo, identificar um verbo. E, no caso, é usa. Quem usa mais a boca do que os ouvidos? Muita gente. Então, assinale a análise correta sobre o sujeito dessa oração. A letra A. O sujeito é composto, uma vez que muita gente representa várias pessoas. Nesse caso, essa afirmação não está correta. Por quê? Para ser um sujeito composto, precisa ter dois núcleos. Aqui nós temos apenas um núcleo. Letra B. O sujeito é indeterminado, já que a expressão muita gente é genérica indefinida. Também não. Para se constituir como um sujeito indeterminado, ele segue outra característica. Letra C. O sujeito é determinado simples e seu núcleo é gente. Letra D. A expressão muita gente inclui todos nós, por isso é um sujeito desinencial. Não. Então, a correta é a letra C. Então, lembrando que na letra D, teria que ter uma terminação no verbo para que o sujeito fosse desinencial. Então, a resposta correta é a letra C. Nós temos na sequência o texto da página 205. E assim, ele é base para as questões que vêm na sequência. Só que, obviamente, a gente não vai fazer a leitura aqui durante a aula. Mas, no momento oportuno, então, vocês deverão fazer para auxiliar na resolução das atividades. Primeiramente, nós temos o exercício 1, na página 206, que diz assim. Marque a oração que não pertence ao grupo indicado. Sujeito determinado simples. Então, aqui nós temos, na letra A, Policasta e seu filho procuraram Dédalo. Aqui nós temos um sujeito composto. Policasta e seu filho. Temos dois núcleos. Policasta e filho. Letra B. O menino desejava ser aprendiz. Aqui, o sujeito é o menino. Um núcleo. Letra C. Dédalo era muito talentoso. Dédalo é o sujeito. Então, aqui nós temos dois sujeitos simples. Aqui, um sujeito composto. Então, devemos sinalizar a letra A. Aqui, sujeito determinado composto. Então, nós temos aqui perdiz e os aprendizes admiravam Dédalo. Temos sujeito composto. Ricos e pobres valorizavam o trabalho do artesão. Ricos e pobres. Todos desejavam suas peças. Todos. Então, aqui temos composto. Composto. E aqui, simples. Então, a resposta a ser assinalada é a letra C. Aqui, sujeito determinado desinencial. Na letra A, descobrimos a verdade sobre Dédalo. Letra B. Saiu ele pelas montanhas. Letra C. Sentime entristecida com esta história. Então, aqui é a letra B, porque o ele está aqui do ladinho do verbo. Ele não vem antes dele. O sujeito antes. Então, é a letra B. Sujeito indeterminado. Suspeitaram Dédalo na letra A. Letra B. Perceberam sua inveja. E a letra C. Gostei da interferência de Atena. Aqui, o gostei é desinencial. Então, é este que deve ser assinalado. Tá? Por quê? Suspeitaram. Aqui, nós não podemos identificar de quem se trata do mesmo jeito como perceberam. Então, aqui, na primeira, deve ser sinalizada a letra A. Aqui, a letra C. Todos. Aqui, a letra B. E aqui, a letra C. Um outro detalhe também muito importante em relação ao estudo do sujeito, do predicado, em relação à concordância verbal. que o verbo, então, ele precisa se flexionar de acordo com o sujeito. Então, essa é uma informação muito importante. Aqui, no exercício, está sendo solicitado que seja completada a tabela a seguir, justificando a flexão dos verbos em destaque no primeiro parágrafo. Então, aqui, ele faz referência ao texto com medo da juventude, que é aquele que eu mencionei anteriormente. Então, aqui, o era, ele é a terceira pessoa do singular e o sujeito é o ele. Então, é isso que nós devemos fazer aqui. Então, aqui, o ele era a terceira pessoa do singular e, então, o ele colocamos aqui. O maior inventor que seu mundo conhecia. Então, o sujeito é seu mundo. Precisa ser colocado aqui. E aqui, ele também é a terceira pessoa do singular. Depois, sua fama espalhava-se por todos os reinos e as encomendas não paravam de chegar. Então, quem não parava de chegar, as encomendas, trata-se da terceira pessoa do plural. Depois, todos os poderosos queriam ostentar uma de suas criações. As pessoas sentiam-se importantes, tendo em suas casas uma de suas peças. As pessoas sentiam, então, é o sujeito e terceira pessoa do plural. Dédalo foi obrigado. Então, quem foi obrigado? Dédalo, que é o sujeito. E terceira pessoa do singular. E aqui embaixo, o jovem não só era habilidoso, como demonstrava ser capaz de superar o tio em seu ofício. Então, o jovem demonstrava, é o sujeito, terceira pessoa do singular. O exercício 4 trabalha com a questão da ordem dos termos, que a gente já falou, sobre o sujeito e depois o predicado. E fala que, estilisticamente, essa ordem pode ser invertida. E a pergunta é, assinale a alternativa em que o sujeito aparece depois do verbo. Então, aqui nós temos, ele era com certeza o maior inventor que seu mundo conhecia. Sua fama espalhava-se por todos os reinos. Entre eles estava o perdiz, filho de sua irmã Policasta. As encomendas começaram a chegar ao ateliê endereçadas ao jovem. E a resposta é a letra C, porque ele está invertido, está depois aqui do verbo, está depois do predicado. Nos outros, todos eles seguem a ordem natural, que é o sujeito e depois o predicado. Ainda, atividades para vocês sobre este assunto. Exercício 2 da página 206, o 5 da 207, o 6 e o 7 da 208 e o 8 da página 209. Bom estudo para vocês e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto